O aumento do fundo eleitoral, que foi incluído no texto principal da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovado na Comissão Mista de Orçamentos na manhã daquela quinta-feira, e viria a ser aprovado em sessão do Congresso, primeiro pelos deputados e pelos senadores, em seguida, mais à noite. Houve um acordo entre a maioria das lideranças partidárias prévio, ou isso foi decidido no dia, na quinta-feira? Eu sei a resposta, mas preciso de ouvir, por favor. Para o processo de votação ou para a inclusão do fundo? Para a inclusão do fundo no texto principal da Lei de Diretrizes. Para a inclusão do fundo, houve um acordo prévio, do qual, inclusive, eu nem participei, porque eu não estava na reunião. Certo. E esse acordo foi feito no Colégio de Líderes, com a presença, inclusive, de lideranças do governo Bolsonaro. Sob coordenação dos líderes do governo Bolsonaro, eu passei a sessão inteira com o senador Eduardo Gomes, líder do governo Bolsonaro, no Congresso, coordenando os trabalhos e as votações. Tem um dado, Diego, que para mim ele é muito simbólico. Por que estão dizendo assim? Não, o deputado Marcelo Ramos não deixou votar o Destaque do Novo, que poderia tirar o fundo eleitoral. Mas, se você olhar o vídeo da sessão, no Destaque do Novo, eu dei encaminhamento de votação. Sabe quantos partidos encaminharam a favor do Destaque do Novo? Cinco. O Novo, o Podemos, o Cidadania, o Pessoal e a Rede. Todos os partidos... Partido Verde, se não me engano, não? Oi? Partido Verde, se não me engano, também, não? O Verde, eu não lembro. Esses cinco, eu sei com certeza. Todos os outros partidos não encaminharam a favor do Destaque do Novo. Inclusive o PSL. O PSL, liderado pela banda bolsonarista, liderado por um líder informal do Bolsonaro no Congresso, que é o deputado-major Vitor Hugo, não encaminhou. Tanto que ele foi vítima de uma crítica, que eu li no antagonista, de um companheiro de partido dele, o Orléans. Que deu a declaração registrando a opção dele. Então, não teria fundão se o governo não quisesse o fundão. Acontece que, como pegou muito mal nas redes sociais, em especial para os filhos do presidente, ele reagiu como reagiu tentando transferir responsabilidade. Deputado, neste exato momento, o general Peternelli, que é deputado federal pelo PSL, quem foi quem fez a manifestação em nome do partido, me manda uma mensagem aqui, dizendo que foi manifestado sim na hora da votação. Eu não vi isso. O senhor estava presidindo a sessão. O general Peternelli é um homem sério, e eu vou passar depois o vídeo para vocês. O general Peternelli encaminhou o voto não 15 minutos depois do encerramento da votação. Eu vou até lhe corrigir, deputado. Foram 21 minutos depois. Eu cheguei agora pela manhã também. Então, pronto. 21 minutos depois. Então, o Peternelli, assim, eu nem consigo ser agressivo com o Peternelli, porque o Peternelli é um homem sério. Alguém deve ter pedido para ele dizer isso. Mas vamos parar de cinismo, né? O PSL encaminhou 21 minutos depois de encerrar a votação. Pegou mal nas redes sociais, eles tentaram dar um showzinho para se justificar. O PSL encaminhou 21 minutos depois de encerrar a votação. O PSL encaminhou 21 minutos depois de encerrar a votação.